Vinte e o palébico novamente, sempre diferente Conheci ela na favela, levei ela pro perigo Ela adora adrenalina, quer ser mulher de bandido Senta aqui pros cinco sete que tá tudo resolvido Senta aqui pros cinco sete que hoje é tudo no sigilo Ela só quer quem é do corre, só senta pra quem tá de bloque Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Conhecida no serrão como Maria Bandida Ela senta, ela quica na ponta do meu bico Ela senta, ela quica na ponta do meu bico Quica, quica na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta do meu bico Quica, quica na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta do meu bico Conheci ela na favela, levei ela pro perigo Ela adora adrenalina, quer ser mulher de bandido Senta aqui pros cinco sete que tá tudo resolvido Senta aqui pros cinco sete que hoje é tudo no sigilo Ela só quer quem é do corre, só senta pra quem tá de bloque Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Conhecida no serrão como Maria Bandida Conhecida no serrão como Maria Bandida Ela senta, ela quica na ponta do meu bico Ela senta, ela quica na ponta do meu bico E aí